Esses meninos bonitos! Oi! Olha ela, gente! A tartaruga! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal! Na trip de hoje, eu vou levar você para conhecer o Aquário Municipal de Santos. Localiza-se no bairro da Ponta da Praia, na cidade de Santos, estado de São Paulo, Brasil. O aquário está situado em uma área de 2 mil metros quadrados, tem 32 tanques de água doce e salgada, com mais de 200 mil espécies de animais. Inaugurado em 2 de julho de 1945 por Getúlio Vargas, foi um dos principais aquários públicos construído no estado de São Paulo e recebe cerca de 500 mil visitantes por ano, sendo uma das principais atrações turísticas de Santos. E agora a gente vai conhecer o Aquário Municipal de Santos. Vem comigo! Olha a fachada! Lindo demais! Ai, eu estou apaixonada por esse lugar! Vou na bilheteria agora, comprar o ingresso para... para entrar! Olha, esses são os valores. Aqui está em inglês, tem espanhol, a inteira é R$10,00, R$6,00 é R$5,00. Combo de aquário mais orquidário, R$15,00. Combo de orquidário mais orquidário, R$6,00 a R$7,50,00. É aqui que compra, eu acho, o bilhete. Isso aqui é a entrada. É aqui que entra? É por aqui? É por aqui? Olha, gente. Ai, que lindo! Esses são os tanques. Olha isso, gente, os peixes. Muito bonito, olha que lindo! Olha esse aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Caramba, olha o tamanho desse, enorme! Caraca, olha isso aqui! Oi! Oi! Ai, meu Deus do tamanho dele! Que lindinho, gente! Olha isso! Olha, olha o tamanho desse! Olha isso, gente! Que fantástico! Oi! 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 O ambiente aqui é todo escurecido, até pra deixar os peixes mais confortáveis, né? Olha isso! Aqui em cima tem as informações de cada espécie. Quando eu fui lá pra casa... Deixa eu te mostrar. Ele vai falar as informações, olha. Gente, olha isso aqui, ó. Caraca, muito legal! Muito legal mesmo! Ai, gente! Ai, querida! Aqui na parede tem o QR Code que você pode estar escaneando. E aí você pode ter todas as informações de cada espécie. Além de ter na tela, ali em cima, você também tem os QR Codes aqui que você pode estar escaneando e pode ter acesso às informações de cada espécie de peixe, tá bom? Quer que não se escondeu? Ai, que sé. Olha, tem mais alguém dormindo! Olha aqui, dormindo! Olha, um dormindo de cabeça pra baixo e outro dormindo... Saiu aqui! Olha aqui, saindo! Olha ali, gente, ali também é mais, ó. Eles estão dormindo um por cima do outro, olha! Olha, eu nunca tinha visto um Nemo de perto Olha o Nemo aqui Que bonitinho Acho que ele se enquadra na categoria dos crustáceos Olha o outro lá em cima Gente, que legal Muito bacana Oi, tudo bom? Tudo bom? Olha eles aqui Gostaram de mim, eles, olha Mulher, tu sabe que tu não é assim, né? Gente do céu, olha isso aqui Isso aqui é enorme Aqui tem uma raia que está profundada aqui Olha, ele passou de baixo de mim Tem uma raia Caraca Olha o tamanho da bicha Meu Deus do céu Muito grande, gente Olha como elas são bonitinhas Olha Bonitinha, mihenque Olha isso Tudo nadando Bonitinha Olha, tem outra aqui Olha Ei, acorda, caramba Galera Olha isso aqui Ai, tem uns pinguins Mas não tem uns pinguins não É do pinguim, mas os pinguins não estão aqui, ó Quem está é aquele ali Que eu não sei nem o nome dele Não conheço Essa espécie O único que dá pra ver direitinho É esse maravilhoso lindo aqui, ó Oi, lindo Lindo Olha pra cá Gente, que lindinho Que lindinho Ei, cara Olha aí o grupo Olha aí o grupo Cara, eles são bem grandes, velho Muito grandes eles são Olha Esses meninos bonitos Olha Abrindo o braço Ô, meu Deus Tá me abufejando o bichinho Olha ela, gente A tartaruga Que linda Enorme, galera Muito grande ela É que vocês não conseguem ter noção do tamanho dela Mas ela é muito grande Olha isso Gente, muito legal Aqui também tem mais uns peixinhos Olha Ali também tem mais uns Ai, gente Muito legal Gente, essas aqui são as carpas Olha As carpas É, gente É isso aí Aqui tem O aquário do Da tartaruga Ali fica as carpas Aqui tem todas as fotos Do pessoal Cuidando do Das espécies E tudo mais E logo aqui a frente Você vai encontrar essa loja Com peixe Com lula Com tudo Olha Mas os valores Ó, R$70 Tem as camisas Personalizadas também Ó Muito bacana Muito legal E tem também os balões Ó Balões com peixes Tem também O imã de geladeira Olha Cada um imã Custa R$20 Tem mais imã Aqui também Ó Esse imã aqui Já é mais em conta Esse aqui Custa R$10 Ó E outro aqui Mais em conta Ainda Que custa R$5 Muito legal E você pode tirar Uma foto aqui também E aí gente Aqui já é a saída Tá bom Aqui já é a saída Recomendo Venham Venham Uma experiência Muito incrível Gente Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham gostado Beijos E até uma próxima oportunidade E agora eu vou ficar aqui Curtindo mais um pouquinho Esse espaço lindo E maravilhoso Esse jardim incrível De Santos Tchau 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 Tchau